Espero que estejam confortáveis porque este vai ser um book haul gigante. São bastantes livros e, por isso, sem mais delongas, vamos a isso. Vou começar por três livros que me foram oferecidos pela Paula. Um deles é a Mariana da Monica Dickens, que era bisneta do Charles Dickens. E é o meu primeiro livro da Persephone Classics. Se não conhecem a Persephone Classics, é uma editora que se dedica a publicar livros escritos por mulheres, livros esquecidos, mas que continuam a ser relevantes. Normalmente, os livros deles são todos cinzentos e este é assim o... algo que é diferente. São livros muito bonitos e eu tenho imensa curiosidade com alguns dos livros deles. E, por isso mesmo, estou muito curiosa com este livro. Espero não dizer isto muitas vezes ou estar muito curiosa, mas pode acontecer que vá dizer isto sobre todos os livros que estão neste book haul. Bom, ofereceu-me estes dois volumes do Ray Bradbury, que é o Cemitério de Lunáticos 1 e 2. E eu tenho que me sentar com este senhor. E eu tenho que explorar a obra do Ray Bradbury porque ele tem... eu dele li o Fahrenheit 451, mas ele tem... Agora, em Outubro, havia lá uma mesa de troca de livros e eu encontrei dois livros que... Só me faltou fazer figuras tristes porque... Para já são dois autores que eu gosto imenso e um deles era o livro que me faltava para terminar uma trilogia. Ainda por cima é o livro do meio e estas edições já não existem lá de nenhum. Portanto, como podem perceber, eu fiquei muito entusiasmada. O livro é A Máquina de Joseph Walder, do Gonçalo M. Tavares. Nestas edições lindas, maravilhosas, de Caminho, que já não existem em lá de nenhum. Porquê? Porquê é que deixaram o Caminho morrer? Enfim... Yes. Portanto, eu brevemente tenho que fazer uma releitura do que já lido Gonçalo M. Tavares e ler a trilogia toda sequer. Coisa que eu normalmente não faço, mas... Às poucos, Gonçalo M. Tavares vai abrir uma exceção. Depois... Um outro autor que eu adoro, Jocelyn Garder. Não sei se é assim que se diz o nome. Eu sempre disse o nome assim, portanto posso estar enganada. O Castelo dos Pirineus. Sobre o que é que eu sei este livro? O que é que eu sei deste livro? Sei que é o único que não existe cá em casa. Ou que não existia cá em casa, agora já existe. Portanto, é isso que eu sei. Igual, gosto muito de algumas coisas infantas juvenis do autor. Em particular, um livro que pode ser considerado um romance. Que é A Reparigo das Laranjas. Adoro esse livro. E estou interessada em descobrir sobre o que é este. A partir de agora são livros que fui eu que comprei. Vou começar por aqueles que eu já mostrei no unboxing. No unboxing que eu fiz em setembro. Vou deixar o link depois na descrição se estiverem interessados em ver. Portanto, o primeiro livro. The Butcher's Hook. Uma recomendação da Paula. E um livro que eu também vi no canal da Jane Campbell. A premissa deste livro parece-me ser muito interessante. É sobre uma... Para já passa-se em Londres. Eu achava que era na época vitoriana. Mas não. É uma época anterior. Na época georgiana. Em 1763. Século XVIII. É sobre a nossa personagem principal. É uma personagem feminina. E vai ter um relacionamento com o aprendiz de... De talhante. E eu acho que as coisas vão ficar um bocadinho sangrentas. Pelo menos é a ideia que eu tenho pelas sinopses que já li. Sobre as coisas que eu vi sobre o livro. Parece-me bem. Esse ambiente. Todo esse ambiente me parece bem. Se era um ótimo livro para ler agora em Outubro. Era. Mas eu já fiz uma TBR para lá de ambiciosa. Isto... O tempo não dá para... Não estica. Não dá para ler tudo. Também recomendado pela Paula. Comprei o The Book of Lost Things. Do John Connolly. Este foi um livro que... Em 2013, 2014, não sei. Ou 2015. Também não sei quando é que ele foi publicado. Talvez até anterior. Não sei. Eu sei que quando comecei a ver vídeos no Booktube. Foi um livro que de vez em quando era falado. E eu sempre fiquei com o polegar atrás da orelha. Mas... Era daqueles livros que não sabia se valia a pena. Se não valia a pena. E depois de me ter sido recomendado diretamente. Eu acabei por decidir. Ok. É desta. Eu vou comprar. E foi isso que fiz. Penso que seja um livro de fantasia. Mas, de resto, não sei muito mais. Depois decidi adicionar dois livros que vocês já devem ter visto em mais do que um vídeo. Se foram livros que... De... De uma... De umas edições da Penguin que eu ainda não tinha. Nenhuma. E que também eram... São dois livros da época vitoriana. Preciso já lamentar fartos de me ouvir falar na época vitoriana. Que eu não tinha e que estava interessada em termos de minhas estantes. Portanto, um deles é o Middle March, de George Eliot. E o outro é o The Moonstone, do Wilkie Collins. Eu li há pouco tempo um livro do Wilkie Collins. Gostei e... Já me tinham falado neste. Mas eu não queria comprar o livro sem saber se tinha gostado da escrita do autor. Então, aguardei para terminar o livro para poder fazer a compra. Eu gosto imenso destas capas. Detesto estas lombadas. Este livro é absolutamente gigante. E este também. Apesar de ter alguma diferença de tamanho. Mas pronto. São grandes calhamassos. Eu não leio muitos calhamassos. Portanto... Eu digo sempre que não leio muitos calhamassos e depois acabo sempre por ler mais calhamassos do que eu achava que tinha lido. Mas... Mas lá está. Isto há de ser para... Leitura para os próximos anos. Porque eu... Ao contrário de muita gente. Eu gosto de ir construindo as minhas estantes com livros para ler no futuro. Não quer dizer que vá comprar agora os livros e os vá ler já amanhã. Provavelmente não. Provavelmente os livros que comprei hoje vai ser o livro que eu leio daqui a 2 ou 3 anos. Aliás, em 2018 estou a ler muitos livros que comprei em 2016. Mas eu também fui uma besta em 2016 e comprei livros a mais. Portanto... Enfim. Decidi terminar a minha coleção de livros da Vera Stanhope. Esta coleção tem 8 livros. Faltavam estes 3. Eu já li os 2 primeiros. Gosto imenso. Gosto imenso da série. E... Ora, estes livros são da Anne Cleaves. E eu estes... Eu obviamente não sei nada. Porque nem fui... Não vou... Não vou ler sinopses. Porque são... Eu não sei de alguma maneira as séries... Se os livros estão interligados. Ou não. Mas também não quero saber o que é que vai acontecer nos livros. Portanto... A não sei quando os for ler. O primeiro é The Mothcatcher. Que não é o primeiro. Isto é o... Sexto. Sim. Depois o sétimo é o Arbor Street. E o oitavo. The Seagull. Que era... O livro que eu fiquei com receio que não chegasse. Mas... Porque eu fiz uma grande encomenda no Awesome Books. Que foi aquilo que eu fiz o unboxing. E faltava um livro nessa encomenda. E eles enviaram o livro sozinho. Desperdício de... De shipping. Mas pronto. Enfim. Não paguei mais por isso. Portanto... Não estou muito preocupada. Depois um livro que também é para ler um dia. Mas eu não sei quando é que esse dia vai ser. Nem sei se irei terminar o livro. Não sei se vou gostar. É um livro que me deixa muito curiosa. É referenciado em tudo aquilo que é mais alguma coisa. É um livro que a pessoa até pode reforçar assim por muito intelectual. Pode portar a ler este livro. Mas não é esse o objetivo. O meu objetivo é explorar o livro. Porque eu sou uma pessoa curiosa. E então tenho curiosidade em saber porque é que há tanta gente a abandonar este livro. O livro é O Ulisses do James Joyce. Eu já li um dos contos do James Joyce. O Dubliners. Gostei de alguns. Não percebi outros. Portanto literalmente houve dois ou três contos que eu fiquei vendo a vis. O que é que vai acontecer com este livro? Não faço a mínima ideia. Mas... Um dia destes. Um dia destes. Pego nele e vou explorar. Se não gostar é sempre um bom livro para servir de parador. Dos outros livros. Porque ele é compacto. Pesadinho. Um livro de capa dura. De uma autora que eu apenas li um livro. Mas tenho vários nas minhas estantes. E este é talvez um dos livros que eu tenho mais curiosidade escritos para ela. Que é o Blonde de Joyce Carol Oates. Eu acabei por comprar a versão em capa dura. Não é que eu gosto muito de ler em capa dura. Somente num livro tão grande. Mas era mais barata do que o paperback. E eu em livros em segunda mão sou um bocado... Pronto. Gosto de comprar o livro ao mais barato possível. O livro está em muito boas condições pelo preço que eu paguei por ele. Eu paguei por ele menos de 4€. Isto é assim por dentro. Portanto, todo preto. Com a lambada. Adorado. Tem algumas manchas nas... De lado de fora. Mas de resto por dentro o livro está absolutamente fornal. Sobre o que é que é este livro? O Blonde é sobre a Norma Jean Baker. Quem é a Norma Jean Baker? Mais conhecida por Marilyn Monroe. E depois de ter lido um livro sobre a Marilyn Monroe. Sobre as últimas sessões fotográficas que ela fez. E eu achei que, ok, está na hora de... Comparar a biografia ficcionada de Norma Jean. E eu acho que vai ser muito interessante. Eu estou a ler um livro da Joyce Carol Oates. que também é inspirado em factos reais. E a senhora tem um imenso, imenso reto para escrever sobre personagens com... Eu ia dizer que com problemas psicológicos. Mas quem é que não tem problemas psicológicos? Toda a gente tem algum parafuso assim mais solto. Mas... Ela consegue explorar isso tão bem. Tão bem, tão bem. Que... Eu acho que vai ser absolutamente delicioso de ler este livro. E... Também não sei quando é que eu vou fazer. Era um bom livro para pôr na minha TBR para o próximo ano. Vão ter que esperar por dezembro para saber qual vai ser a minha TBR para o próximo ano. E sim, eu já estou a pensar na minha TBR para o próximo ano. Enfim. Coisas que não interessam. Depois de ler sobre o que é que inspirou o Tolkien para escrever O Senhor dos Anéis ou várias influências ao longo da história. Depois de ouvir um podcast que falava sobre esta saga, eu decidi... Eu tenho que comprar o livro. E... Foi isso que fiz. E apeteci-me bater no livro quando... Aliás, apeteci-me bater no Penguin quando o livro chegou. Porque tem aqui um sticker que eu não posso tirar, senão vou estragar a capa do livro. Mas pronto. Tirando isso, está tudo bem. É a saga dos Volsung. Esta coleção, para além de ter estas capas absolutamente maravilhosas, é uma coleção que tem vários épicos que inspiraram O Senhor dos Anéis. Ou inspiraram o Tolkien a escrever O Senhor dos Anéis e o Hobbit, and so on. Por isso é que tem aqui este maravilhoso sticker que diz isso. Mas se isso está escrito na parte de trás, eu não preciso que me ligam aqui na capa. Enfim. É um dos primeiros livros, para além do BeWolf, que eu já tenho ali na estante, numa outra edição da Penguin. Que eu quero ler exatamente por culpa do Sr. Tolkien. E o próximo provavelmente será o de Elder Edda, ou Ada. Penso que seja Edda, porque é que começa com E e acaba com A. Ou então o Cirque Way and the Green Knight. Pronto. São livros para um dia virem aqui para as minhas estantes. Existem outras versões. Eu escolhi esta pela capa. E parece-me que vai ser interessante, porque não tem muita da poesia traduzida, mas tem as coisas explicadas. E eu acho que vou preferir que me expliquem as coisas do que estar a ler a poesia traduzida como se tivesse sido escrita antes da Idade Média. Assim parece-me mais interessante. Depois, um autor que, do início do século XX, início, vá, anos 30. Mais coisa, menos coisa. Que estava lá por ser várias vezes no Goodreads. Eu comecei a numerar os livros e depois, interessante, fui procurar esta edição porque tem dois livros e em vez de comprar só consigo comprar dois livros de uma vez. E também comprei em segunda mão. Portanto, o autor é o Christopher Isherwood. E este é o The Berlin Novels. Um deles, portanto, a primeira é Mr. Norris Changes Trains. Goodbye to Berlin. Que foi o... Exatamente. Foi o livro que inspirou o musical Cabaret. Portanto, eu acho que essa referência para já é absolutamente fantástica. E, pronto, vai... Qualquer um dos livros vai... Um dos livros. A primeira história vai retratar Berlim na pré-guerra e a segunda, durante a guerra. A segunda guerra mundial. Portanto, eu acho que vai ser muito interessante. Acho que vai ser uma obra mais sobre pessoas do que necessariamente a guerra. Mas, às vezes, é interessante ver por os olhos de alguém que viveu ou que estava por lá quando as coisas estavam a acontecer. Depois fiz o investimento num livro. E eu não sei se vou gostar. Que é sempre aquele problema. Também foi comprada em segunda mão. Por acaso, acabou por vir de uma biblioteca. E o desta autora. A autora é... Deixa eu ver se parece aqui o nome. Elizabeth Bowen. É uma autora irlandesa. E eu dela li um conto de fantasmas numa antelogia que eu tenho de contos de fantasmas irlandeses. E eu gostei muito. Foi mesmo um dos contos que eu gostei mais. E fiquei sempre com a ideia de um dia vou comprar um livro desta autora. E esse dia chegou. Portanto, o livro é este. O Collected Stories. Como se eu já não tivesse poucos livros de contos e Collected Stories de vários autores acrescentei mais um. Este, desculpa. Eu peço desculpa pelo reflexo. Não há nada que eu possa fazer porque ele vem com uma capa de protetor. Ele era de uma biblioteca no Reino Unido. E agora é meu. Estou com muita curiosidade. Eu disse que ia dizer mais uma vez isto, não é? Portanto, aqui está. Estou com muita vontade de ler porque tem histórias de tudo e mais alguma coisa. Isto diz aqui atrás. São 79 histórias. Histórias de amor. Histórias de fantasmas. Histórias de juventude. Histórias de, portanto, de ingleses de meia classe. Meia classe? Isto é que está a fazer a tradução direta. Durante os anos 20 e 30. Londres durante o blitz. Elizabeth Bowen combina comédia social e reportagem. Perceção e visão. É assim. Parece maravilhoso. E esta edição é espetacular. Estas edições da Vintage, ou Vintage Classics, são absolutamente fenomenais. E eu gostava de ter uma fila delas. Por acaso, já tenho três livros nestas edições recentes porque depois tenho outros. Não sei se conseguem ver aqui estes. Também são da Vintage. Mas são as edições antigas. Este, assim com a lombadazinha vermelha, são mais recentes. E eu tenho um livro da Margaret Atwood assim. Tenho o da Charlotte Perkins Gilman assim. E olha, tenho este. Eles não ficam bem todos juntos porque este está assim mesmo. Cheia de detalhes. Que não interessam a ninguém. E por último, tenho um livro de horror. que é Winter People, da Jennifer McMahon. Já me disseram como é que se lia isto, mas ele continuou a não saber. McMah? Huh? Nope. Eu comecei a ler, ainda não liu-se muita coisa, mas eu acho que vai ser uma história muito gira. Uma história que se passa nos Estados Unidos, início do século XX. e uma história de mortos vivos. Ou pelo menos, por aquilo que eu percebi no início do capítulo que eu estava a ler, há fortes indícios que têm mortos vivos. Portanto, acho que vai ser giro. Já leram algum destes livros? Conhecem estes autores? Diga-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.